A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo Exato 6 de outubro de 2022 Eu fiz um vídeo falando que o mercado está confuso, day trade, swing trade e tal E eu marquei aqui todas as possibilidades que você teria aqui dentro da consolidação Entre esses dois pontos Falei dessa região de consolidação E mostrei também esse ponto de swing trade Ponto de compra, com stop definido aqui Para a gente buscar inclusive a tentativa do rompimento dessa região E seguir a tendência maior Deu uma vez Deu um parcial legal Você faz um parcialzinho, só se protege lá Aceita o stop Se você aceitar um parcial aqui Nesse teste desse fundo Você aguenta O mercado andar praticamente no 0 a 0 Aceitando esse stop aqui no swing trade Pegando aqui Depois de um mês Praticamente Praticamente Ele anda, você faz o parcial Voltou Andou no 0 a 0 Entrou de novo, aceitou o stop maior Praticamente Você pegaria 7.400 pontos Com uma operação só Tá? Uma operação e depois uma Nova adição aqui de contratos Aceitando o stop aqui Aí eu fiz aquele estudo para vocês 6 de outubro Tá aqui ó Tá aqui ó 6 de outubro Esse vídeo aí ó Mercado está confuso Tal Né? Esse vídeo aqui Onde eu mostrei Esses pontos Confere aí Mostrei todas as possibilidades Dentro do Dessa região aqui De swing trade Mostrei O rompimento Com esse Primeiro alvo O perigo Que o pessoal ia ter Nessa queda Tá? A gente explicou legal Por que Que você ia se sentir Confuso Dentro dessa região Inclusive Nos últimos Dois dias Dessa semana Para trás O mercado estava no meio Não tem Quem acerta Esse lado Por que? Porque ele pode Chegar na situação E cair Ou a gente Confirmar Igual a gente Confirmou Hoje Uma compra legal Então aqui Eu fiz um Fiz o vídeo Dia 6 de Cadê aqui? Acho que está marcado O dia aqui Sei lá Acho que era dia 6 de Eu vi ali no começo Estava marcando o dia aqui Ah É dia 6 Esse vídeo aqui ó Dia 6 de outubro Tá? Esse vídeo aqui Dia 6 de outubro Eu falei para vocês Certinho Expliquei Como ia ser Qual que foi a dificuldade Nessa semana O pessoal perguntou O Sheik Explica para mim Por que esse mercado Estava difícil Porque ele ficou 3 dias Praticamente Acumulando aqui O mercado ficou Acumulando aqui Então você vai tentar Pegar rompimento Ele volta na sua cara Você vai tentar Virar a mão Ele não consegue Sair do range O range É muito curto Deixa eu botar de perto Aqui Só para vocês entenderem Os dois dias para trás Então a gente está Na tendência de alta Se a gente analisar Nossos pontos swing Legal Por que? Ele não tinha rompido Tendência Então quando a gente Compra aqui A gente corre o risco De stop A gente tem um ponto Legal para pegar E talvez Ele confirmar Ele vai confirmar Para a gente Só a partir Desse rompimento Dessa região Que a gente vai conseguir Pegar uma alta Então o mercado Montou Ele rompeu a tendência E montou Uma microestrutura Autista E rompeu o topo Aqui Quando ele já monta Essa segunda Aqui Aí que a gente Vai vir pegar O movimento forte Primeiro movimento forte Só que é o seguinte Para o day trade Como é que você vai pegar Se ele abriu já Com gap de alta Você fica querendo Pegar a venda E você se lasca Que é onde Você acha a dificuldade Por quê? Você está exatamente Na consolidação Que a gente fez Estudo Atrás Você está exatamente No meio do movimento Aqui nessa região Ele pode vir A não romper Este ponto aqui Pode vir A não romper Este ponto aqui E voltar A cair Ele pode Não romper Essa linha De tendência Aqui Ele não pode Não romper Essa linha De tendência E voltar A cair Aqui Só que enquanto Ele estiver Está Ou estiver Nessa região Você vai o que? Tentar pegar Rompimento E Você Não consegue Você começa A fazer bastante Besteira O mercado Fica curto Você perde o dinheiro Um, dois, três dias Aqui E quando ele rompe Segue a tendência Tranquilamente Quando rompe Uma tendência Inverte a tendência Sai da consolidação Só alta Passou Dessa região Aqui Confirmou Isso aqui Pessoal É o rompimento Real Esse aqui É o que a gente Mais gosta De fazer É o que mais Dá dinheiro Só que para isso Você tem que ter Essa noção De contexto Não adianta Porque em dois dias Aqui Qualquer cara Que não sabe operar Qualquer cara Que não sabe Nada de mercado Aqui O que ele faz? Subiu Vendeu Só que é o seguinte Você pode comprar Aqui legal Ou Tentar comprar Aqui Você tem um stopzinho Curto Se você tentar vender Aqui Você tem um stopzinho Curto Se você identificar Que você está Nessa tendência De alta Há a possibilidade De ele reverter E entender Que você tem Um topo E um fundo Aqui bem definido Você vai trabalhar O que? Trades de Consolidação Consolidação Mesmo enquanto Ele não rompeu Essa região Não rompeu Essa região Você faz o que? Você vem Contra o preço Ele engatilhou Aqui Você vem Contra o preço Ele engatilhou Aqui Você vem Contra o preço Qualquer um Ganha dinheiro Nesse mercado Aqui Por que? Se você errar Anda um pouco Negativo Ele volta Quase 70% Do movimento E aí E aí Dá dinheiro? Bastante Dá que pagar Muita grana? Dá Só que é um mercado Bem lento Bem demorado Pessoa com paciência Segura Consegue pegar uma grana Bem lento Bem demorado Começa a dar uma grana Segura um pouquinho Começa a pegar um pouco De grana Aqui Tá? Então ele fica lá Trabalhando Quando o mercado Define Ele rompe Isso aqui é rompimento Isso aqui é o rompimento Mais forte Ah, na super tendência Rompimento Esse é o clássico Breakout Rompimento É isso aqui Que é um rompimento Ele nem tem um reteste Só que tem um detalhe A gente Tem estratégia A gente faz a compra A gente espera Ou faz essa venda também Igual a gente fez Botou no alvo Da consolidação Pegou o rompimento E não deixei Meus traders Venderem Pegar o parcial Alvo O mercado Voltou Testou A gente comprou De novo Parcial Alvo Compra de novo E fomos embora Com o preço Aqui ainda no EAD Eu ainda fiz uma Uma venda Com o pessoal Aqui Para pegar Quase 500 pontos E depois É só meter compra Embora com o preço A gente pegou Todos os segundos Dois alvos Aqui Nessa região Eu mostrei As regiões Os dois pontos De pullback Dele E justamente Neste ponto Aqui Que eu falei Para o pessoal Em hipótese Alguma Em hipótese Alguma Era bem aqui Bem aqui Em hipótese Se passar Dessa região É stop É stop A gente vende Pegou um alvo Completo Tá Pegou um alvo Completo Você tem a opção De comprar Aqui com stop Bem curto Que a gente Que a gente Tem os pontos Aqui Do hot Mas aí Dá medo Porque você Acha que o mercado Vai cair E tal E tal E tal Por que? Porque você Não leva em consideração O rompimento Mesmo E o contexto Dele Que é o mercado De alta Às vezes Você ignora Um monte De coisa Relacionada Ao gráfico Tal Você está vendo Book Quem está vendo Book Nessa região Aqui O mercado Zerou Os contratos Exatamente Aqui O mercado Zerou Compradores Vendedores Ele ficou No zero A zero E aqui Ele fica Batendo cabeça Ele Começa a entrar Bastante Vendas Zera tudo As vendas Começa a entrar Um pouco De compra Zera tudo Então Aqui O cara Bate cabeça E o mercado Aqui Ele encontra Um novo Nível De preço Quando ele Encontrou O novo Nível De preço A hora Que ele Rompe Ele segue A tendência E aí Que você Tem que Estar Atento No candle De continuidade Aqui Com o stop Barato E vazar Embora Com esse preço Esse mercado É o rompimento Real Esse aqui É o verdadeiro Rompimento Real Não é Essa porradinha Aqui Nada Não é Isso aqui Que é o rompimento Real Ele acumulou E foi embora Esse é o rompimento De verdade Existe o rompimento Forte Que é esse aqui Existe o rompimento De reteste Que o mercado Rompe Volta Fazer o teste E vai embora Esse aqui É o melhor Trade Que existe É o melhor Rompimento Que existe E aí A exaustão O pessoal Fala de exaustão A exaustão É só É só aqui É só Esse último movimento Forte Inclusive Fiz uma grana Aqui também Aqui que a gente Entra pesado Porque todo mundo Setapiza Negócio De candle E tal Todos os caras Que não sabem Entender Esse tipo De trade Esse tipo De situação Eles veem Isso aqui E falam Ah Três Não sei o que Ele vai vender Aí os caras Vendem aqui Toma porrada Lá em cima A gente Simplesmente Vende Mete o preço Médio aqui Aguarda E pega E segura Firme Se ele chegar A romper A gente ainda Chega até Nesse ponto Querendo buscar Até essa região Aqui Então aqui Sabendo Estando estratégia A gente ganha dinheiro Em tudo isso aqui Mas Infelizmente O que falta Você encheu Tua cabeça De muita coisa Você podia ter feito Um trade Simples Colocado lá Você tem dinheiro Na conta Às vezes você tem 2 mil 3 mil 4 mil 5 mil Às vezes Se escutar Uma pessoa Que tem um pouco Mais de noção Você entraria Num trade Swing trade Comprava aqui Deixava seu stop Aqui Por quê? Porque tem a possibilidade De ele vir embora Aqui Não romper a tendência Tem a possibilidade De ele vir embora E te estopar Agora Você na paciência Toda paciência do mundo Entrando aqui Você nunca perderia Seu dinheiro Entraria no melhor ponto Mandaria com o preço Até onde ele for Você simplesmente Só se protege E deixa o negócio andar Aqui sim Tem a possibilidade De um reteste Para frente Aqui Aqui ele tem a possibilidade De um reteste Tá Onde ele pode trabalhar E continuar A tendência de alta Ou voltar Ficar Consolidado Aqui Opa Consolidado até aqui Tá Até esse fundo Aqui novamente Então é isso aí pessoal A gente estuda Para a gente entender Os movimentos E aí o pessoal perguntou Ochei que faz um vídeo Para explicar Como que aconteceu Essa semana Que estava ruim Estava ruim mesmo Por que? Porque a sua cabeça Está condicionada Toda vez Pegar um rompimento E aqui é onde O pessoal Tem gente que não sabe Operar nada Aí toda vez Que chega nos topos Aqui A pessoa vai vendendo Fazendo preço médio Ganha um monte de dinheiro Faz preço médio No fundo Ganha um monte de dinheiro Faz preço médio Aqui galera Lava a égua O cara que não sabe Operar aqui É o mar do cara Que não sabe operar Na verdade é o seguinte Não é questão De não saber operar É questão de querer Fazer preço médio Em qualquer lugar É errado fazer preço médio Óbvio que não Óbvio que não Agora Usar alavancagem excessiva E não entender O que o mercado Está fazendo Você é o próximo Cara a quebrar Na bolsa Então você tem que Evitar isso aí A gente às vezes Estuda algum padrão gráfico Alguma situação Para que? Para durante o mercado Aqui A gente não ficar Equivocado Com o que está fazendo A gente sabia Que aqui era uma região Daqui até aqui De consolidação Daqui para cima Aqui a gente pensa Em compra Nossos stops Aqui estão determinados Da hora que a gente Espera ele testar Que entrou O stopzinho Está pequenininho Só que isso era Fio de dia Quando ele rompe A gente vai embora Com ele Por quê? A tendência É a gente vir buscar Esse ponto Este ponto E finalizar aqui Eu Quando eu acompanho O EAD Com a minha turma A gente acompanha O dia Aí no dia Como a gente não está Só com noção Do swing trade Durante o dia Eu peguei Na abertura A compra Um dia que nem hoje Que só subiu A gente pegou A compra A galera pode até Comentar aí A galera do EAD A gente pegou a compra Zerei Falei para a galera Vender E se passasse Do 300 860 Desculpa Era do 860 Se passasse Do 860 Que era stop Em definitivo Galera vendeu Fez um parcial Aqui Um alvo aqui Tá? Infelizmente Ele não deu O trade de compra Para a gente Mas aí O que a gente faz? Aqui Em vez de estar vendido A gente realizou Fez uma compra Fez uma venda Realizou Zerou Ou você faz Entra antecipado Mas a gente não entra Porque a gente é disciplinado Então a gente vai entrar Na compra aqui Parcial Tá? Ele deu metade Do alvo total Meu alvo total Estava aqui Então ele deu metade Do alvo total Eu deixei para a turma Aqui um trade De 500 pontos De venda Para quem não entrou Na tem medo Eu deixei montado Um trade de 500 pontos Aqui O mercado veio Deu 415 pontos Proteger Com 300 Sairia do trade Ou proteger Fazer um parcial 250 Sairia no zero E a partir daqui Você tem a entrada 2 Com alvo 2 E aqui Você tem o ponto Onde o mercado Trabalha Lateral Tá o alvo 2 A reentrada Da compra 2 Aqui Alvo Espera testar Vende Parcial Parcial Alvo Compra Parcial Parcial Alvo Aqui Não deu Vem de novo Comprou Stop No fundo Stop Daqui A gente tem A região De stop Por isso Que eu boto As linhas No EAD Para a galera Fazer grana E acompanhar Os pontos Não ficar Envesado E aí Detalhe Não vende Você pode fazer Isso aqui Aqui é stop Em definitivo A partir daqui Alta Aí Me perguntaram Mas será que vai No 120 Eu não quero nem saber Passou desse ponto Aqui Eu estou comprando Eu não quero nem saber Para onde ele vai Eu Aí Óbvio Que a gente faz Os estudos E tal E eu passei um ponto Para a turma aqui Que era o 121 700 Foi em outra conta Não em outra conta Ele foi 121 Se eu não me engano 710 Alguma coisa assim Deixa aí Nos comentários Que eu não vou saber Certinho Que eu passei para vocês Lá está em outra conta Dava mais ou menos Esse topo aqui Meu Depois desse topo aqui O mercado ainda subiu Quase Mais uma tantada Mais ao tanto Ele subiu o dobro Uma vez Seria duas vezes Do nosso alvo ainda E aí você acha Que ele subiu demais Pasmem Muita gente Não acompanha Uma estrutura básica De alta Aqui Um rompimento básico O mercado O mercado Simplesmente Rachando Aqui a tendência Fazendo estrutura Autista Mas não Porque o book É Segue o que você quiser Aí Nesse tipo de mercado Aqui Minha turma Aqui Só até aqui Só até aqui Eles já batem Três metas Só numa sexta-feira Inclusive fazendo Essa venda Fazendo essa compra Fazendo a segunda venda Do dia Tem gente que já bate Meta Que para Tem gente que faz Essa venda Que já para Tem gente que faz Isso aqui Para As meninas Aqui que estão no EAD Mandaram mensagem Para mim Fizeram essa venda Legal Pararam Por quê? Porque existe Várias estratégias Você não pode estar Engessado E querer E respeitar metas E além de respeitar metas Respeitar o quê? Sua conta Se não sabe o que você faz Você perde todo o seu dinheiro Ou toda semana Que você fez Alguma besteira Que deu certo Num dia desse Que é super técnico Super fácil de pegar É simplesmente Comprar e esquecer Principalmente nessa região aqui Você faz besteira Porque você morre de medo De fazer as operações E você opera Sem o sentido Que está fazendo Então aqui foi maravilhoso A continuidade do dia Maravilhoso Mostrei até Falei para a galera Até no book Que o mercado fez Novo Aqui ele fez Um novo nível de preço Daqui para cima Se ele rompe topo Vai embora Agora Se você usa indicadores Todas as médias Estão para cima Se você usa indicadores Aqui Todas as médias Estão para cima Você vai perceber Que quase todas as médias Estão te dando condição Estão indo para cima Como você vai contrariar A média móvel Essas coisas Já que você usa Essas coisas Então se você Contraria indicadores Para que você usa eles? Eu não uso Eu prefiro usar Usar a matemática Aqui Eu acho muito mais Vantajoso Inclusive até no book Eu acompanho aqui Para falar para os meus traders Vejo que não tem necessidade Nenhuma Inclusive Quando o book Zera aqui A galera acha Que o mercado Vai começar o que? Cair Tá? Quando o book Zerou aqui Zerou e Pareceu que Saiu as agressões E eliminou toda A compra Aí o pessoal Não vê o preço Calçar a compra Aqui Aí eles começam A armar vendas Aí começam a armar vendas É muito rápido Sempre na consolidação Você vai se perder As pessoas que tentam O rompimento Elas sempre vão se perder Na consolidação Nesses rangezinhos curtos E aqui a pessoa Perde a oportunidade De estar seguindo tendência Esse aqui é o final Do movimento Foi o final do movimento Exatamente Exatamente No ponto máximo Que eu mostrei Para minha turma Eu deixei eles Para sair no No primeiro ponto aqui E aqui Ele bateu O meu ponto máximo Do rompimento Onde ele vai fazer O pullback Aí depois A gente vai acompanhar Na segunda-feira Tá? Se continuar aqui A gente vai com ele Mas Provavelmente A gente vai pegar Um pullbackzinho aqui Tá? E é isso aí pessoal Tamo junto O pessoal pediu Para mim Explicar isso aí Aproveitei Que deu uma super tendência E aí já aproveitar A gente matar essa dúvida De geral aí Às vezes você não tá No EAD Não acompanhou Você passou Por cima dos vídeos Ali Não acompanhou Acho que a gente Tá fazendo os vídeos Aqui É Pra ganhar like Pera só um pouquinho Nem eu não dou meu like No meu vídeo Olha lá Nem eu não dou like No meu vídeo Vou dar um likezinho No meu vídeo Nem eu cara Não dou like No meu vídeo Dá like no meu vídeo Eu fico pedindo Às vezes aí Só por Por força de Expressão aí Mas dá like aí Compartilhe Porque o que a gente faz Todo dia aqui É tentar passar Um pouco de noção Para vocês Que estão chegando na bolsa Enchendo a cabeça De informação Ruim E num dia desse Os traders arrogantes Os traders que não são traders São apenas Meros É Pessoas que estão aqui Querendo se provar No mercado Pessoas que não tem resultado É Logo prazo Não tem consistência Eles podem até ganhar dinheiro Em qualquer tipo de situação Dessa Fazendo um monte de besteira Num dia super técnico desse Que é pro cara Fazer muita grana O cara perde tudo Tem muita gente Que faz isso A gente vê relatos Muita gente Falando com a gente Todo dia Muita gente hoje Veio pedir ajuda Meu Cai e põe a dê Estuda Entende um pouco O que você está fazendo Você não vai ser perfeito Desde o começo Mas a gente vai tentar Te ajudar o que? Puxar um pouco Pra esse lado da consistência Esse lado de parar De fazer besteira E tomar decisões melhores Durante o dia Inclusive Travar quando você está Tendo stop Você tem que travar o problema Não é tentar 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 Isso aí é o trade impulsivo Nos vídeos Três últimos Vídeos passados Às vezes é um vídeo ali Que a gente está dando um toque Pra você Você passa desapercebido Mas aquilo ali É experiência pura A gente está tentando Te ajudar Às vezes você quer Pesar a mão Dá um passo pra trás Volta de novo A fazer dinheirinho normal Vai com pouco dinheiro Não é muito dinheiro É conhecimento E tomada de atitude Nós temos estratégias objetivas E onde você pode Além de usar Essas estratégias objetivas Aumentar a sua assertividade Sendo um cara Descricionário no mercado Você vai melhorar Sua atitude Você vai ficar um cara Um trader profissional Importante pra gente aqui É sair vencedor É ganhar dinheiro Todos os dias Você é um day trader Se você quiser viver Isso aqui Você vai ter que melhorar Suas tomadas de decisão Beleza Espero poder ter ajudado Um pouco aí A galera entender Esse lance da consolidação E da continuidade Da tendência Tá E a gente não faz Pra humilhar ninguém A gente sabe Da dificuldade Todo mundo aqui Tem que A gente espera Que vença no mercado Mas a gente tem que Começar a entender Um pouco mais O que o mercado Faz pra gente O que que tá acontecendo E com três linhas Dessa aqui Você toma uma decisão melhor Três linhas Assim Um pouquinho de decisão De espera em alguns pontos Você opera com calma Ganhando dinheiro Nisso aqui Entendendo Onde o mercado Tá indo aí Só que você tem que Botar a lógica do mercado Na tua cabeça Eu vou tentar te ajudar Sempre Tá Eu vou fazer um shake day Ou plano Eu vou fazer isso aí Pra galera que não tem plano nenhum Não consegue sair do vermelho Não consegue ganhar dinheiro Eu vou fazer você virar a chave Eu vou Vou botar vocês ali Pra Pra conseguir ganhar dinheiro Sucesso pra vocês Tamo junto Excelente final de semana Pra todo mundo Segue lá no instagram Arroba ShakeTraderPro Lá eu vou passar sempre Algum resultado Alguma coisa pra vocês Alguma coisa que a gente tá No dia a dia ali Tentar te mostrar O lado De um trader consistente Um lado De um cara responsável Que a gente faz todo dia Mostra ali E não é só o dinheiro Cara Se vocês Parassem e focassem um pouco Que não é só dinheiro O trader que ganha Que perde Tudo É ter um certo comportamento Vocês tem que Adotar um comportamento Um pouco diferente Não é o dinheiro Se fosse pelo dinheiro Aqui O cara fica super arrogante Você ganhar um dia ou outro Porque eu ganho todo dia Eu podia cagar na cabeça De qualquer cara Aqui Humilhar qualquer cara Aqui Não é o objetivo O objetivo é mostrar pra você Que você pode ser também Aliás Você pode ser muito melhor Que eu Você pode ser muito melhor Que qualquer pessoa Isso aqui cabe pra todo mundo Que é responsável Com o dinheiro Cabe pra todo mundo Que entende regras Cabe pra todo mundo Que é humilde Na hora de tomar A decisão De ganhar Eu sei que vocês vão conseguir Eu sei que você tem Uma etapinha Pra vencer aí Mas quem tiver junto aí Vai vencer Eu tenho certeza Tamo junto Abraço E até a próxima Pessoal É O caminho é Às vezes é O primeiro passo É difícil O primeiro passo É um pouco sacrificante Só não se viciar Simplifique a vida Pegue estratégias aí E todo dia ali na EAD Eu vou te dar um trade legal Pra você fazer Todos os dias Tá Eu vou Eu vou Começou Comecei a melhorar Mudar um pouco A estratégia na EAD Percebi que a galera Tá usando legal E vou Todo dia Te dar uma estratégia Um trade ali Pra você fazer Acompanhar Executar Você que não sabe nada Só fica batendo lata aí Você se dá Essa chance aí Pra você Virar um trade De sucesso Sucesso pra vocês Tamo junto Abraço Deixa o like Compartilha Entra aí no grupo Entra no meu Instagram Lá E vamos pra cima Presencial dezembro Maior presencial O maior encontro De teres do Brasil Inclusive você Que é da minha turma Que ganha 5 mil reais por mês 10 mil reais 25 mil reais 50 mil reais 100 mil reais por mês Eu vou fazer uma plaque Eu vou te dar Você que tá comprovado Tem comprovado O pessoal da minha equipe Vai mandar pra vocês aí Que quiserem E vão estar ali No presencial Eu vou te presentear Você vai ter um Um quadro Da sua consistência Você vai ser reconhecido Também E você merece Todos nós Estamos nessa luta Nessa batalha E você merece Esse reconhecimento Tá Já vou confeccionar As placas E aí eu vou te Ao vivo Eu comigo Presencialmente Eu também vou te premiar Eu vou te Te dar essa Uma forma de Condecorar É uma forma de Não é competição Né pessoal A gente não incentiva Competição Nunca vou incentivar Competição Mas é uma forma De valorizar Essas pessoas Que lutaram Que estão lutando Que estudam E que passam Dessa fase inicial Sucesso pra vocês Tamo junto Abraço Valeu pessoal Aí pessoal Pro rotina do trainer Aqui ó Esse aqui é o seu investimento Segura aqui ó Olha o seu investimento Você vai fazer o seguinte Ó lá Com esse treinamento Você multiplica Tá vendo Agora eu vou fazer o seguinte Uma vai ficar na minha mão Deixa a sua mão aberta Essa na minha mão Essa aqui na sua mão O que que acontece Depois do treinamento Você multiplica o investimento Abre essa mão Puta merda É velho Vou apertar as duas Assim ó Aperta as duas Com bastante força Mesma coisa Depois do treinamento Olha como é que fica O investimento Porra velho Aí você passa a mal É velho Show de bola Tamo junto pessoal Com o rotina do trainer Pra galera Ó aqui Ó de bala Ó voltou a internet aqui Já tô baixando Aqui já Tô descendo aqui já Chegando ali ó Ó coisa linda hein Segura Olha que coisa mais linda É cara Aqui é tudo Mecanizadinho Olha que bonito Lá embaixo Coisa linda Aí ó E aí É Que bom E aí Que bom よう